Canal Mundo Sertanejo apresenta Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestiço era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na veia Peguei o mestiço a unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a cordeira No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheiava chipre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça A moça veio lhe cheiro Me disse, você provou Cefião e doiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Meu coração tá pisado Como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito A paixão nascer no peito Falsidade noia Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Muito obrigado de novo Nessa cela fria Nessa cela fria Do segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levando a morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Quanta claridade Tem você lá fora Quanta claridade Quanta claridade Quanta claridade Quanta claridade No rumo No rumo da minha terra No rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mais Senar vem do que é meu Cuidarem do meu cavalo Que ouvir na roupa e me deu Oh, meu cachorro-cangueiro Meu galo-ídeo brigador Minha velha espingada E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro de gata-mar Para não se preocupar Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal Mas se eu for mal dos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Oi, caminheiro Não esqueça Não esqueça de avisar Eu 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 não esqueça de avisar Moreninha linda, se tu soubesse, ou quando fazesse Quem tem amor, talvez não faria, ou que faz agora Quem te adora, também passou, não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder o teu peito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer, se for meu destino, apaixonado quero morrer Cheguei na beira do porto, aonde as ondas se esvaiam As garça, dá meia volta e senta na beira da praia E o cuidelinho não gosta, que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim Da minha terra despedida aparentaia Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha E lá, 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 A maldade corta como o aço de navaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalham Entre as vistas se atrapalham Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saibas que te quero Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saibas que te quero Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros E ao cair da tarde no velho terreno A gente cantava as mais lindas canções Viola, finale, na voz, dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei É o poder E ao passar a porteira Amado e o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o orvalho da noite Desse meu lugar Desse meu lugar Correr pelos campos Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas e os desadinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sábio Ouvi o sábio e a cantando E a júri-ti E a felicidade de um bem-te-vi E parece dizer meu amigo voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Amado e o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o orvalho da noite Desse meu lugar Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peço Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peço Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Esse coração Canta 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 Amanda Canta coração Canta coração Mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um secado pra parta, bezerro e ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão e as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol, com uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses, encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vila, fazer compras pra semana inteira O papai ia gritando com os dois, e eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes facendas cercadas Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou um coloniano, e acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas, e o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada, e a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade, de um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de voo Comprei uma matadinha, do coronel Venturi Fiz um rancho de barro, amarrei com cipocambia Fiz na beira da lagoa, só para pesca trair Eu não me incomodo que me chamem de Itaipira Todo lugar lindo e canta, muita gente admira Fiz na beira 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 Eu sou grande pescador, também gosto de cativa Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira Tô repiquida, viola, contente o povo ou delira Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se retira Vado o pão, vai lá do pé, até as moças suspiram Muita gente não conhece o cantar da coruíra Nem sabe o gosto que tem a pinga com sucupim Morando lá na cidade, não se come cambrilha É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentira Ele não conhece o cantar da coruíra Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim Que emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo, meu querido povo Que um dia bem cheio Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia de certa ficou Os amigos que ali permanecem Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você, minha velha porteira Também não está como outrora recheio Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço as suas perdidas Seu triste e regido Lembrança me traz Porteira Na realidade Você é a saudade Você é a saudade Do tempo da infância E não volta mais Vamos lá Quebra tudo Quem teve os amores Que eu tive na vida É gente entendida Na mágoa e na dor E sabe por certo Que um doce carinho Às vezes é espinho Em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa Do interior Um abraço para Coromandão Terra do Cleitão Guiânia Amém? Do Goiás Do Goiás Alô, Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora! Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras De Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos marcaubais O março distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais E tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais O Brasil Quebra tudo, Ribeiro É... Essas músicas dão uma saudade Danada na gente Imagina vocês que estão assistindo Esse programão especial Passei uma noite No rancho amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caía Naquele turgúrio Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que amar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Aô! Paraná com a participação Do Rio Negro Aqui no Arena Barretão Abraço pro Solimões Que tá curtindo Ah, Solimões Ah, Solimões Aquele abraço Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho Daquele rostinho Acariciei Cantando Seguiu-me A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha E eu sou seu rei Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos Do Trio Parada Dura Obrigado Tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Choro a viola Mais barulho, Campo Grande Viola que não presta Paga que não corta Se eu perder o quê? Paga e corta Unir! O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambo Era de Cana Caiana Um dia lá na roça Me deu cedo toda hora Joguei o carro da enxada E joguei a chavora Enxada que não presta Paga que não corta Se eu perder o quê? Você pode Abulir! Abulir! A fazenda do meu soube Faz de vista com a minha Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta Paga que não corta Se eu perder Vocês não podem mais Abulir! Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraibando Eu gosto da Paraíba Mas sou Pia Cigabã No estado de Goiás Beleza também igual Lá está nossa Brasília A capital federal Fecho com chave de ouro Despedido dos Goiás Meu povo pode contar Com esse Pia Cigabã No estado paraibando Gavião da minha foi Se não pega pico Também a mão de pilão Não joga pedeca O cabo da linha Deixada não tem divisa A menina dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar Botando na carabina não vai torneira A porta do parafuso nunca deu fria A casa do João de Barro não tem goleira A chassa não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi bem queiro Eu me virei duas vezes e não sou de moda As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente escala Os baianos brincando de fadão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se estrava por um buraco na sala Quando a saudade no meu peito fez morada Foi na ribada da paixão que desgarrou Eu aboiei, eu madrinhei, estrada fora E o berrante da tristeza repicou Parei na sombra da incerteza e me deitei Nas folhas secas que caíram sobre o chão Ali peguei no sono, então sonhei com ela E acordei com soluço no coração Ai, ai, ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem Mato fechado Busco o brilho de outro olhar Abro picadas, caminho sem direção E de repente vejo que todo o caminho Me leva sempre rumo ao seu coração Hoje eu sou boiadeiro sem boiada Montado na vontade de te encontrar Amargando uma saudade eu vou vivendo Buscando o seu amor eu vivo a caminhar Ai, ai, ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, 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 ai Saudade volta, mas você não vem Ai, 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 ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, 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 ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Saudade volta, mas você não vem Saudade volta, mas você não vem Então vamos contar uma história pra vocês na moda de viola. Tudo bem, Nesita? Tudo em paz. Vamos lá. Graças a Deus. Então quem souber quanto é com a gente essa moda aqui, travessia do Araguaia. Vamos viajar nessa história. Naquele estradão deserto, uma boiada de cia pras bandas do Araguaia, pra fazer a travessia. Os capatais eram velhos, de muita sabedoria. As ordens eram severas, e a apionada obedecia. O ponteiro moço novo, muito desembaraçado, mas era a primeira viagem que fazia pra esses vagos. Não conhecia os tormentos do Araguaia, fama. Não sabia que as piranhas eram perigo danado. Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um monte de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia do seu destino tirando Sangrando com ferroadas O Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Tudo estava a sossegar Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu Ai, pra salvar a humanidade Mas ela divertiu E a maria No camping É a humanidade Eu sei sou amor totalmente Ideias Ou a teleza que rodeia Vou louvando lá no espaço Lua, nova e lua cheia Desde o céu da rua divina Pro mundo inteiro da areia O céu estrela, as paradas A lua e o sol vazia Deus fez o mar azulado E o caselo da sereia Desde este grande e pequeno E também tem sabaleia Fez a terra onde fornei Meu cabeça me amea A estradão cheio de água Onde o meu arco está cheia Trouxe as cachoeiras lindas Lá nas erras sepenteia Fez a barra e o que falo Passarada que mangueia Andará canta de bando Lá na natureza ponteia Os catireiros de pé Renocada essa ponteia Onde o velho mudou tanto E já está entrando na areia Grande pisa nos pequenos Coitadinhos de santeia Que trabalha não tem nada Ele quer se quente da teia Obre não ganha de bando Preco não vai da cadeia A moral do velho mundo Quem não presta me solteia Os mandamentos de Deus Tem gente que até odeia Que beijas estão vazias Antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando O que é bonito nesse meio Oh meu Deus venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas que venha pegue-me Pra gachim, corte e foreia Venha ver mulher de lá No lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim O que é o diabo descordeia O que é o diabo descordeia O que é o diabo descordeia Olhe o boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E do capim mascado do meu coi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida amarpada. É que a viola fala alto no meu peito, não. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, não. E toda mágoa é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver. Chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso ou no reverso da vida inteirinha. Pra te encontrar-me e nunca teretê. Pra te encontrar-me e nunca teretê. E ainda mais afinal, o mundo e se liberam. E nunca teretê. Pra te encontrar-me e nunca teretê. Pra te encontrar-me e nunca teretê. E nunca teretê. E nunca teretê. Tem um ditado dito como certo Que cavalo esperto no espanta a boiada E quem refugua o mundo resmocando Passará berrando essa vida amarrada Um padre meu que envelheceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Por isso eu vaguei o ponteando E assim procurando minha flor de lis É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha A de encontrar-me num gaterete 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 Música A de encontrar-me num gaterete Quando olho na parede e vejo seu retrato As lágrimas As lágrimas banham meu rosto no prato sem fim Música Sento na cama e fico sozinho Vem a saudade maldita Claro, está se autê Dá-se a porta para mim levando e vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a grupa vermelha que você deixou Ai, então desespero, apa-meu calma Eu saio pra rua e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se era um dia regressar, eu me agradeço Por empadecer, como eu padeço Preter um mil vezes, que me mande a morte Levanto, vou no par da roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, volta minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se era um dia regressar, eu me agradeço Por empadecer, como eu padeço Prefiro mil vezes, que me mande a morte Se inscreva no canal do Gustavo Neves É isso aí galera Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruí Ao verão era tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei E quando acabei de ler Emocionada eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Do carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roupa do carro Já tem a dissolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Do carro de presente Moreninha linda, se tu soubesse, o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora Quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti Sei que não sei viver, se eu perder o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por fim, porque vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Moreninha linda, se tu soubesse, o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora Quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti Sem ti, não sei viver, se eu perder o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por fim, hoje vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Chora, chonadão É Valéria Marros, é bril do Brasil, chonado e chorado Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil, perdi Não precisa mais tirar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem ouro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morrer Quando no seu coração eu morri Sa senhora É um grande sucesso do trio Maradona e agora com o trio do Brasil Não precisa mais virar meu rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem ouro Não existe mais lugar pra mim Vai lá Valéria Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morrer Quando no seu coração eu morri Que bacana, hein? Bom também Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sabiá Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci naquela cela Num ranchinho Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nesta viola Canto e gemo de verdade Cada toada Cada toada Cada toada Representa uma saudade Lá no mato Lá no mato tudo é triste Lá vai se sumindo Lá vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola Nesta viola Não, pai, só pra quem curte o modão Eita, lá Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído num canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado num quarto Com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Ali num cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Essa aqui também Essa é do tempo Tempo de boteco Querida Nós nos enganamos Com o nosso sentimento Nem eu nem você Conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado Quando você com alguém Se casou E eu pra vingar Também fiz um falso casamento Agora amar em segredo É uma traição Não deixe seu homem Não deixe seu homem saber Da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Se esconda no quarto E chore seu pranto Sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor A vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor Amor Estamos condenados Amar Separados Pro resto Da vida Se tudo que faço Você acha errado O que você quer Não é certo Pra mim É melhor cada um Seguir o seu caminho Não podemos mais Continuar assim Se até o gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Ô seu Toninho Menina Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Sou homem casado Menina bonita Do zonho engatinhado Das ferna bem grossa O sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo envolado É chute no balde Quebrado Quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Se a mulher descobre É chumbonasa Melhor ficar quieto E voltar pra casa E essa é a moda Daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem A todos os cachaceiros Do Goiás Jogando a palma da mão Tchau, tchau Do Goiás Eu sabia que não Eu amo que eu 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 Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Joga pra cima o Goiânia e vocês vão! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Oh, 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 oh Ah, 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 ah A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorada casada É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Sendo aquele não tem medo Da banda trinta no pé dormido Eu, mas a minha mulher Fizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sabado passado eu fui Ela ficou sabado que vem Ela fica eu vou Ela fica eu vou Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Mais forte! A esperança de ser campeão A pressão dominou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou A esperança de ser campeão Mais uma, toca mais uma Pontei a bebê de novo Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus não fiz nada Não sou culpado Não sou culpado Me tirem daqui Eles pensam Eles pensam que estou ouvindo Não sou culpado 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 Uhuuu Uhuuu Hoje vou voltar de mar Me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Canta comigo, vocês, vai! Do outro lado da cidade Ou seja Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse baranço Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado Eu sou um bom amante